Boa tarde a todos, boa tarde mesa, boa tarde novos pares, você que está em casa. Obrigada, reiniciando o recesso, voltando de novo as atividades, agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês que estão em casa nos assistindo. Vamos estar sempre comentando, lamentável, por os últimos dias, até artista famoso, tendo discriminação racial, então a gente pede para a pasta, para estar sempre de olho na nossa cidade sobre esse racismo, se o conhecido, o rico, o artista está tendo essas discriminações, imagina a gente que é da periferia, o pobre. Então a gente tem que estar aí, a pasta da Gi, que está sempre ativa, a Gi a gente sabe do trabalho, da importância do trabalho dela, do profissionalismo, então do respeito que eu tenho por ela, e está sempre olhando aí na cidade também, para não acontecer esse fato que aconteceu aí. Pode mostrar o primeiro slide. Esse aí é o nosso aniversariante do mês aí de agosto, vou deixar um pouquinho na tela aí para quem conhecer aí, lembrar do dia e dar os parabéns aí. Ali está também a nossa chefe de gabinete, a Gal, né? A gente está também ali no meio. Então, você aí que está em casa, você aí da Câmara Municipal, os amigos de trabalho nosso aí, esse mês aí fazendo aniversário, parabéns a todos vocês. Próximo. Esse é um pedido, uma solicitação que a gente teve lá no Jardim Primavera, então vamos dar atenção aí que está meio esquisito isso lá. Então, o endereço do local, onde a gente precisa, né, solicitar aí essa manutenção aí nessa boca de lobo. Próximo. Também uma solicitação aí, a gente vai estar pedindo sempre ao Infra, né, que é o responsável aí, agradecer também aí o secretário do Infra, né, o Fuad, que está de frente agora ali no Infra, como secretário, e pedir aí a atenção aí nesse local aí, né, onde está feio o negócio, né, lá no primeiro de maio, está feio o negócio, está afundando tudo, dá uma atenção lá, tapa-buraco, recuperar esse pedaço aí. Próximo. Tem também mais um pedido aí no Jardim Emília, a gente pede manutenção asfáltica também, olha na esquina como é que está, então, às vezes dá a impressão que é muito, mas pode ser uma coisa simples e necessária para quem mora próximo a esses locais aí. Olha como é que está isso, a judiação. Então, é coisas rápidas que aí o tapa-buraco pode resolver aí em duas horas, três horas de serviço aí, resolveu uma dor de cabeça dessa, que às vezes fica até três meses, né, que ficou lá na Rua 30, no Parque Imperial, aí a gente interferiu junto aí ao Infra, mandamos um documento, né, protocolamos e foi atendido no mesmo dia. Obrigado aí, Infra, e mais uma vez aí a equipe do tapa-buraco. Próximo. Isso é uma limpeza, né, que vem pedindo de capina lá no Jardim Frórida, na avenida, mas é difícil da gente entender, é complicado, uma hora usa para Chico, outra hora não usa para Francisco. A ambiental, ela vai limpar o bairro, vai roçar e às vezes ela roça o mato, as praças, a rua, né, de Paralepípeto, mas não roça a calçada. Aí eu volto a repetir. Nos bairros nobres, eu já apreciei elas roçando a calçada, porque segundo a lei do nosso município, a calçada é de responsabilidade do município. Mas por que só nas periferias que é o município responsável, o morador responsável? E quando é nos bairros nobres, bairros populosos da nossa cidade, aonde às vezes tem que ter condições melhores para pagar alguém para limpar, gerar emprego, né, na cidade, eles vão lá e limpam. Então, eu acho que o que está sendo para Chico tem que ser para Francisco ou para ninguém, né, e obriga aí o município a limpar e pronto, acabou, é o município, vão limpar e acabou. Mas agora ficar agradando um e desagradando o outro, não dá. Próximo. Isso aí, ó, já é uma limpeza de obrigação e dever do poder público. Aí já é lá nas chacas reunidas. Ó, é uma escola, então, se é uma escola pública, se é uma área pública, o Matagal que está lá, então alguma coisa está deixando a desejar, porque é longe, né, é bairro longe, é periferia, né, o asfalto não chegou em toda a rua, então vamos olhar primeiro aqui para Santa Maria, vamos olhar lá para o Parque do Sino, vamos olhar para o centro da cidade, vamos olhar onde os olhos do município estão enxergando melhor, porque para aquele lado, não é só quem mora que sofre, quem mora lá que sofre com isso. Então vamos olhar como um todo. Próximo. Tapa buraco. Isso aí é serviço do SAI, eles fazem dessa forma mesmo, eles vêm, resolvem o problema, cavuca, tiram o vazamento, põem um cascalinho, ficam lá esperando o asfalto, só não pode ficar muito tempo. Aí já é na área central, não pode ficar muito tempo, porque corta pneu de carro, ali também atinge o amortecedor, então tira o alinhamento do carro, então é prejuízo para o munícipe. Então vamos lá colocar o asfalto aí, vamos programar, fazer a programação. Parece que essa nova empresa que chegou aí para prestar serviço do SAI, vem elaborando, pelo menos no meu ponto de vista, até quando eu entender o contrário, vem fazendo um bom trabalho, melhorou melhor que a outra que estava aí, está sendo mais rápido. Então eu espero que seja dessa forma. Próximo. Mais asfalto, mais buraco, mais asfalto. Esse aí eu quero discutir um pouquinho mais. Parque dos Sinos, Parque dos Sinos, a entrada do Parque dos Sinos é uma entrada só, não tem duas entradas, é uma, é uma só. Então o que acontece? Quando você entra ali no Parque dos Sinos, tem a calçada do lado que está péssima, não dá para passar nada, nem gato dá para passar lá, que gato pula e cai no buraco, não dá nem para saltar. Então, imagina pedestre. Ali também, as ruas estão afundando. Por que estão afundando? Porque o Parque dos Sinos, ele não é só residencial, é comercial. Então tem muitos caminhões, tem pátio de ônibus, então circula muito ali. Então eu vou aproveitar a oportunidade de dizer, Dinho Guedes, nós já mandamos o documento e vamos repetir. O mesmo trabalho que o senhor fez lá em frente à Sebracê, que vai sentido Cidade de Salvador, Parque dos Príncipes, faça no Parque dos Sinos. Na entrada do Parque dos Sinos, até depois ali do espetinho, na curva lá perto do tratamento do sai, de água, tem que pintar dos dois lados de amarelo e colocar proibido estacionar ônibus e caminhão naquele lugar. Ou o senhor vai esperar acontecer um acidente grave naquele lugar. Porque vias públicas não são estacionamento. Parar pra ser atendido num comércio, parar pra ser atendido pra conversar, é uma coisa. Mas estão estacionando na entrada do Parque dos Sinos. É de um lado e do outro. Então o munícipe, os moradores dali, estão tendo dificuldade pra passar naquela rua. Tem que parar, desviar, é caminhão baú na frente, é ônibus no outro. Então eu acho que as empresas sim têm condições de achar um bom lugar pra colocar o caminhão e o ônibus. Mas a entrada do Parque dos Sinos não é estacionamento. É vias públicas de acesso a um bairro que só vem crescendo. Então é Dinho Guedes. Por favor, volte. Por favor. Porque aqui nessa casa tem que dizer por favor. Então, por favor. Dá uma atenção na entrada do Parque dos Sinos. Próximo. Paralepipo também, pra fazer a manutenção, também tá desse jeito, né? Lá no Jardim Primavera. Então vamos dar atenção no Jardim Primavera, né? Ali, ali tá difícil, ó. Não adianta, né? Ali o meio ambiente ali do lado. Então vamos olhar também ali como é que tá a limpeza, né? Daquela valeta, do lado da quadra. Próximo. Também lá no Primavera, ó, é só a situação. Vamos dar atenção. Próximo. Esse eu quero falar um pouquinho com vocês. Foi discutido hoje aqui o projeto do Paulinho dos Condutores, do Dia do Esporte, mas como que alguém vai praticar esporte numa quadra dessa? Jardim Dindim, olha lá como é que tá. Lá no Meia Lua, lá no Jardim Conquista, foi resolvido. O vereador Valmir bateu em cima, eu bati em cima, né? As autoridades bateu em cima, os munícipes bateu em cima. Graças a Deus, Valmir mandou recurso pra lá e foi feita a maravilha. Já teve até torneio lá. Mas essa quadra do Dindinha vai esperar o que mais ali? Vai esperar cair na cabeça de alguém? Tá na hora, não é muito. 40 mil que o vereador mandou, resolveu o problema. Não é muito. Quanto vale uma vida? Vão esperar cair na cabeça? Então, se as atividades esportivas é importante, temos que ter também os órgãos prontos para receber atividades esportivas. Jardim Dindinha, vamos pegar no pé do Poder Público para resolver esse problema dessa quadra. Próximo. Árvore. Árvore lá no Parque Meia Lua vai fazer aniversário. Quase um ano que já foi pedido e nada foi feito. Nem lá foram ver. Nem lá foram ver. Então, fala de plantar novecentas e poucas mil árvores, não sei o que de árvore. Mas está aí. As que tem, não cuidam, não vão lá, pelo menos, está rachando o muro, está rachando a calçada, vai cair. Aí, quando cai, mobiliza. Aí, acha defesa civil, acha meio ambiente, acha guarda para fechar a rua, acha tudo. Aí dá para mobilizar todo mundo. Aí tem despesa com diesel, que está barato, tem despesa com gasolina, tem despesa com tempo. Então, está aí. Próximo. Olha essa outra aí. Essa outra, coitada. Aí. Morreu. Está na hora de tirar, está descascando, está caindo os galhos secos na cabeça do munívio. Mas não. Mas, graças a Deus, eu espero que resolveu. Porque eu conversei com o Marcos Maturano, expliquei para ele a situação, ele me informou que estão indo lá hoje, uma equipe, para verificar se a árvore realmente está morta. Mas não precisa ser ambiental para chegar lá e falar, ah, o negócio está não. Não precisa não, viu? Está feio. Próximo. Nossos contatos, só para terminar, Edgar. Nossos contatos estão aí. Agradecer a você que está em casa. Estamos de volta. Estamos de volta. Estamos de volta. Vamos estar aí lutando, trabalhando e mobilizando sempre algo que for de melhor para a nossa cidade. Se é eu que vou fazer, não sei. Se é outro vereador, eu agradeço. E agradeço a luz de lenda do Parque Minha Lua, viu, Valmir? Parabéns a todos aí. Vamos continuar o nosso trabalho. Próximo vereador. Próximo vereador. Próximo vereador.